Olá minha gente seja bem-vindo para mais um vídeo do canal daqui da roça hoje nós estamos indo ali na roça do vizinho iremos buscar umas manivas que o vizinho doou tá levando carro de mão e a gente vai plantar plantar um pouco porque é porque ela é mais nova né e a gente tem mais já tá bem velha então não é recomendável então ele tem uma mais nova do doou para a gente a gente tá indo buscar é eu acho que não tem problema não né mas enfim ele fez essa doação a gente tá indo lá buscar porque logo logo essas que estão velha lá em cima vai acabar porque sua mãe não vai fazer um plantio novo agora né a idade também vai chegando e vai plantar pouco para uma ocasião como essa né fazer um bolinho de pulpa tapioca e para não acabar com a tradição né é isso porque para ficar fazendo de vez em quando né direto não tava fazendo torna muito cansativo é muito trabalhoso muito muito mesmo só quem trabalha com isso e quem já fez farinhada sabe como é todo o processo né e você tá na roça é tem isso também tem essa questão de falta de mão de obra né é um pessoal assim para fazer isso né é difícil né para arrancar e rastar mandioca a gente ainda encontra pessoas que façam isso a gente paga mais para mexer a farinha não tem porque hoje em dia tudo é é forno industrial rodativo e aqui é manual manual é como de antigamente né como desde o pessoal é os mais mais experientes né fala assim então é muito trabalhoso né desde o momento que a pessoa vai lá na na roça para colher o o a mandioca e às vezes tá o terreno tá duro seco tem isso também né e quando tá molinho ajuda mas tem tempo que tá bem seco né e aí é todo esse processo que vocês têm visto em alguns vídeos que a gente já publicou fazendo farinhada né já tem alguns vídeos que não viu ainda pode ir lá e é isso aí meu povo a gente tá indo aqui buscar o duque lá atrás da burra tá voltando porque rapaz tá com medo de que se assustou com alguma coisa esse cachorro é medroso os outros dois sumiram rapaz você é medroso né ó daí ele não é rapaz você é muito medroso só lembra do outro né de bigão olá 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 ol a igrejinha centenária a igrejinha chama a igreja como de Santo Antônio Diego, santo não tem é, Santo Antônio terra molhada gente, foi ontem, né? ontem choveu bastante chuva boa toda hora dava uma chuva boa chuva ontem começou de madrugada agora não sei dizer se eram ali umas duas horas sei que foi a madrugada toda chovendo e a chuva boa, chuva forte mostra aí o rastro da chuva aí, pessoal capim verdinho, chão bem molhado o chão de jasmin morreu, foi? não, acho que tá bem no meio do do mato aí que a gente nem vê jasmin bonito quem diria, né? mês de julho, muito sol, tava aparecendo estiagem, verão eu tava achando que já ia começar a seco no mês de julho surpreendeu agosto tá bem chuvoso graças a Deus e aí, ó o milho dia desse que eu passei, né? o milho tava bem fraquinho mas eu acho tu acha que aí vai dar alguma coisa ainda? eu acho que ainda vai dar alguma coisa sabia? embora a chuva tenha atrasado como eu falei no mês de julho que era pra ter chovido bastante ia ter bastante milho ainda, sabia? é mas a chuva deixou pra cair agora em agosto e aí tá o milho foi plantado por último tá penduando e tem muita boneca com essa chuva que deu ontem e esses dias também tem dado uma chuvinha o chão bem molhado eu creio que sim vai ter milho ainda embora fraco, né? dá pra ver pelo tamanho do milho que não cresceu bastante melhor do que nada, né? é porque a época de dar a merda nas espigas passou não teve chuva que casinha bonitinha de formiga cortaram a parte do cajueiro lá em cima você já viu? não olha lá mas é até muito tempo, né? é e eu não reparei a gente tava tão acostumado com a sombra tava tão bonito ali como ficou cajueiro bem antigo e tem umas partes que o milho cresceu mais esse outro da lateral quase quase não vindo de nada a gente vai dar nada eu acho que esse outro implantado primeiro bem espaçoso, né? é é mas esse tá tão bonito ó lá em alguns lugares não sei se é milho ou não porque é por causa da chuva mesmo mas tem umas espigas até bonitas a gente vai ter que procurar a gente tem que procurar a gente tem que procurar pra ele disse que veio aqui e arrancou acho que semana passada aqui pessoal aqui pessoal onde estão as manivas a gente andou só um pouquinho e encontrou aqui tem vários caminhos desse aqui ali tem na frente tem aqui pra cima também tem e a gente vai cortar agora também já cortei e aí ligamos metade e metade, né? é essa eu tô cortando esse espaço muito já cortei minha parte muito grande esse aqui é pequenininho é menor facão cego de qualquer jeito pra não falar da habilidade do cortador essa daí pode cortar ainda no meio dividir dá pra dois pegar mais maniva ali que essa da gente não tá muito boa aí o sol tá indo embora eu quero ver que hora a gente vai pra casa o sol tá se pondo olha como tá linda as nuvens lindo o sol tá se pondo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal